Cara, é oficial, não dá mais pra ter paz, o Estado envenena tudo, bicho, conseguiram meter política e achar problema, na raíça, a guria lá que foi pegar uma medalha de prata nas Olimpíadas, em skate, os caras conseguiram estragar isso, não pode mais aproveitar as coisas, tem que ter política no meio, eu não aguento mais. E assim, sim, eu tô no meio do nada, eu tô em algum lugar perto de Faxinal, do lado de uma plantação de, eu nem sei o que é isso, ok, eu tô indo de Londrina pra Guarapuava agora, e daí no fim do dia eu tô em Caçador, porque a gente vai ter um evento lá, mas não é uma história, mas eu vi isso de manhã, de, ah, a guria pegou a medalha de prata lá na Olimpíada, em skate, tipo, pô cara, olha que legal, depois de toda a bosta que foi 2020, depois da renca de desgraça, que foi tudo isso, a gente tem um momento em que a gente pode parar e falar, cara, sei lá, vamos ver Olimpíada, entendeu, esgriminha, uhul, eu adoro Olimpíada, porque eu adoro a quantidade de esporte, assim, que eu nunca vi na minha vida, sendo levado super a sério, eu acho isso muito massa, eu queria que, tipo, sinuca, dardo e, não sei, fosse Olímpico, pra gente ver, tipo, as pessoas levando isso a sério, o cara narrando isso, tipo, super técnico, eu acho isso muito massa, Então você pensa, não, pelo menos a gente, pô, e agora tem skate na Olimpíada, olha que legal, tipo, e a gente vai poder ver os, e tem uma guria de 13 anos do Brasil competindo e sentando na porrada, né, pessoal, pelo menos a gente pode espairecer um pouco e parar pra olhar, tipo, skate Olímpico e ver uma guria de 13 anos competindo lá e levando medalha de prata, porque, mas não, 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 não pode ter, Alguma coisa que você tá aproveitando, que você vai dar risada, que você vai achar legal, não, 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 isso é sobre Lula e Bolsonaro, isso é sobre política, para tudo Chamem a polícia, chamem a cavalaria, convoquem o exército aeronáutica, tem alguém ali se divertindo e não vamos poder aceitar isso aqui Meu Deus do céu, não, porque, olha, não, 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 temos que ter cuidado, porque vamos, né, vamos ver se a gente vai elevar a raiz a uma ídola, que ídolo, não sei, heroína nacional, que vai que ela é Bolsonaro Porque, assim, caso você não saiba, e, assim, se você não sabia disso, você tem uma vida mais feliz do que ela vai ser depois que eu te explicar isso Desculpa, tá, mas tem gente que fala assim, ah, não, peraí, vamos torcer pra seleção do, não, peraí, peraí, peraí Mas o Neymar não se posicionou, então não vamos torcer pra seleção brasileira, porque o Neymar não se posicionou sobre isso, sobre aquilo Não, pera, vamos torcer pra esse cara, não, mas, peraí, será que ele voltou pro Bolsonaro? Claro, não, mas, ah, pô, a seleção de vôlei, ah, não sei, cara, tem uns caras ali que eu acho que votou no Lula Eu não sei se eu vou torcer, cara Se tu é uma pessoa dessa, e, assim, não importa se você tá olhando se é Lula, se é Bolsonaro, se é Ciro, se é Moedo Se é Cabo Daciolo, se tu é Ancap, se tu tá fazendo isso ao longo da tua vida, eu acho que você tem que parar E pensar, assim, será que eu preciso ir num psicólogo? Será que eu preciso conversar sobre isso? Será que eu preciso de ajuda? Eu não tô dizendo o que você precisa, pode ser que não Mas eu acho que vale a pena a reflexão Eu acho que vale a pena, assim, você pegar um copo d'água, sentar numa sala, assim, meio neutra E olhar pra parede, assim, ficar uns 10, 15 minutos pensando O que que eu tô fazendo da minha vida? Sabe? Mas, assim, existem essas pessoas, tá? E elas tão pensando, não, pera, vamos, né, começar a exaltar a raiz aí Porque vai que, né, vai que, não sei Porque, ah, teu rodou o meme de, ah, a gente pode torcer pra ela sem pensar se ela votou no Bolsonaro ou não Porque ela tem 13 anos Aí você pensa, tem gente que para pra pensar nisso Não, não sei se eu vou torcer pra ela Não sei se eu vou achamar seus skates lá que ela tá fazendo Eu nem vi os negócios, cara, porque não deu tempo Eu tô viajando pra caramba Depois eu vejo o VT, não sei Mas, não, não sei se eu vou achar massa ou não Porque vamos ver, né, qual que é a ideologia do cara Pô, se ele foi ou se ele votou no E aí, não, não, mas isso daí virou neutro, né Todo mundo pode torcer pra ela Mas daí alguém chegou e falou, não, não, mas peraí, e os pais dela? E os pais dela? Será que eles votaram no Bolsonaro? Ou será que eles votaram no Lula? Não sabemos qual é a índole, as influências que estão em cima Dessa pessoa? E aí eu vi, tipo, a gente falando assim Não, mas a gente tem que entender que 13 anos A pessoa já tem um discernimento e consciência Pra saber que presidente ela vai apoiar Então, por mais que ela não vote Se a gente eleva essa pessoa, né E ela começa a pegar mais influência Vai que ela defende algum político E a gente... Não dá mais pra ter paz, bicho Não dá Sabe, uma coisa que eu quero que as pessoas entendam É que, assim, o que o Estado leva de você Não é só imposto O desgraçamento mental que ele te causa Também é uma forma de imposto Ele impedir que você consiga Se divertir, aproveitar as coisas Ele estragar alguma coisa pra você Também é uma forma de imposto E política tende a fazer isso Estado tende a fazer isso Por quê? Porque ele não é um jogo Onde você pode ter uma fração É um jogo onde você ganha Onde você perde Então, tudo tem que ser sobre isso Isso aconteceu Teve um autor que sacou Uma coisa similar a isso Que foi o Klaus Witz Ele começou a pensar A estratégia e guerra Muito tempo atrás E ele percebeu Cara Conforme os Estados estão crescendo A economia, a indústria está crescendo E comunicação Está virando uma coisa cada vez mais normal Guerras não vão mais ser Sobre algumas forças limitadas Lutando ali Tem umas 3, 4, 5 batalhas A gente viu que acabou Enfim, não vai ser sobre isso De repente você vai poder mobilizar Toda a economia de um país Para produzir um monte mais Para criar materiais de guerra E os países que fizerem isso vão ganhar E os países que não fizerem isso vão perder Então a tendência no longo prazo É que os países vão começar a mobilizar Toda a economia Para produzir canhão Rifle Meu Deus do céu E eles vão começar a mobilizar Toda a mídia E todo o aparato E tudo que eles puderem Porque os Estados estão ficando Com mais força Para fazer guerra Então a guerra vai tender A ser cada vez mais total Ela não vai ser sobre Um negócio lá Ou alguma coisa assim Guerras 300, 400 anos atrás Que era às vezes assim Parte da população Podia nem realmente muito sentir O que estava acontecendo Não, não, não Tudo vai virar sobre isso E ele é tido entre estrategistas Como um dos caras Que previu a noção De uma guerra total Que a guerra não vai ser mais Só um ministério Ou alguma coisa assim Vai ser tudo Quando eu tiver uma O país inteiro vai virar sobre isso Política é a mesma coisa Porque a guerra assim Você não pode perder um pouquinho Se o seu país perdeu Ele perdeu inteiro Então ele tem que mobilizar tudo Política é a mesma coisa Você não pode perder Uma eleição um pouquinho Se você tem 20% dos votos Você não leva 20% As pessoas que votaram Nesse candidato Que levou 20% Ou sei lá 2% Elas não vão poder viver Em paz com aquilo Não, elas perderam Fim Então o cara que levou 51% Vai mandar nelas Totalmente Então Se você quer ganhar Tudo tem que ser Sobre a eleição Tudo tem que ser Sobre Porque você tem que ganhar Você não pode perder Você não pode perder o controle Você não pode Ser esquecido Você não pode Porque se você foi esquecido Você vai ter que gastar mais Com marketing depois Para relembrar A galera do seu nome Então você tem que estar sempre Teu nome tem que estar sempre Na manchete como candidato Você tem que estar sempre Enchendo o saco do pessoal Você tem que estar sempre Politizando Então se você quer ser Um candidato de sucesso Ou ter um movimento de sucesso Não sei o que Você tem que estar enchendo o saco De todo mundo Sobretudo O tempo todo E isso é um porre E isso é um E é o que a gente está vendo agora Sabe? Isso não é só o Brasil Isso é uma tendência No mundo inteiro Eu sei que a gente Tende a ver mais aqui Mas nos Estados Unidos Está muito assim Na Europa Está muito assim Nos países que tem Muito mais disputas Estão muito assim Isso vai tirando Da gente As coisas que não são políticas As coisas que são só Ah, a guria está andando de skate É maneiro Não, não, não É sobre o Bolsonaro Ah, mas e o... Não, isso aqui é sobre política E assim Eu tento Eu meio que sou obrigado Infelizmente a fazer isso Porque, né Canal Libertarismo A gente tem que explicar tudo isso E eu tenho que explicar Tipo, como o estado Estraga as coisas E tudo mais E eu tento fazer isso De uma maneira divertida Porque se eu só fizesse isso Com uma maneira de reclamar E ficar puto e tudo mais Eu só ia induzir Todo mundo que me assiste A ficar puto e depressivo E eu não quero fazer isso Então eu tenho... Eu sei que eu faço isso um pouco Porque é meio inevitável Quando você descobre Os efeitos das coisas Tudo bem Mas eu tento fazer isso De uma maneira divertida Engraçada E tentar focar em Como poderia ser melhor E vamos dar risada e tal Mas ainda assim Eu fico chateado Porque assim Eu meio que tô preso nisso Eu meio que tô preso Pra acordar as pessoas E a gente tem que mostrar As coisas e tudo mais Então é um processo Às vezes de Estragar o dia da pessoa Um pouco Tipo, esse vídeo Tipo, eu sei que muitas pessoas Não sabiam que isso acontecia E agora vão ficar Sério que as pessoas Sim Sabe, eu tenho que fazer esse vídeo Pra as pessoas entenderem Tipo, cara Veja esse problema E vamos tentar resolver isso Vamos tentar entender que Se você não tem estado Se você não tem política O que você tem É marcas, produtos e empresas E marcas, produtos e empresas Não precisam ganhar 50% mais um Você pode ter uma empresa Que tem 1% do mundo De clientes E tudo bem 99% do mundo Pode nem saber Que você existe Pode não ligar Pro que você faz E tudo bem Como que isso Não é um mundo melhor? Porque Marcas, produtos Empresas Todas as vezes que elas vão Tentar fazer alguma coisa Não é sobre tentar Convencer todo mundo Que aquele outro cara É pior É só tipo Quem que é o meu cliente? Quem que realmente se importa Pro que eu faço? Quem que realmente se importa Pro que eu quero? E como é que eu vou me comunicar Com ele E fazer isso aqui Ser muito legal? Eu não preciso estragar tudo Eu não preciso dizer Como tudo é sobre um problema E tudo é sobre o fascismo É não tipo Skate Você quer skate? Skate é legal? Uhul Vamos skate Imagens de skate O que eu posso anunciar junto? Energético Energético e skate Uhul Vamos se divertir Maneiro Aí os outros problemas Cara, se você quer falar Sobre problemas e tudo mais Você vai lá e tudo mais Mas assim Se você quer relaxar E se divertir e tudo mais Skate Como que isso Não é um mundo melhor? Mas enfim É um vídeo que eu queria gravar Porque assim Eu pensei Cara, eu tô muito puto com isso Certamente vai ficar um vídeo bom E E é sobre essas coisas de A gente perceber Como o Estado Ele tira mais coisas da gente Do que só imposto Ele vai estragando tudo Ele vai se infiltrando em tudo Ele vai envenenando tudo Eu acho que isso é um insight Que as pessoas precisam ter E assim Eu realmente fiquei puto Que os caras conseguiram estragar Skate olímpico, velho Meu Deus Não dá mais pra ter paz Aí eu falei Cara, eu tenho que gravar esse vídeo aqui Vai ficar bom Enfim Por esse vídeo é isso